Gente, escuta a história que eu vou contar agora pra vocês É uma história muito triste Escute agora a história que eu vou contar É uma história que vai te arrepiar Desde pequena eu nasci para sofrer A felicidade passou longe do meu viver O sofrimento comigo se acompanhou Então cresci e mesmo assim nada mudou Arrumei um trampo e disse agora as coisas vão mudar Agora eu vou poder me alimentar Mas a vida pega em nós é muitas peças E comigo, essa peça comigo acabou Fui enganada, enrolada pela vida E no meu peito as feridas só sobrou Até o fim com essas feridas vou levar Mas com fé em Deus vou conseguir me levantar Com fé em Deus vou conseguir me levantar A história que eu vou contar com muita emoção Deixando um recado no seu coração Não acredite nem na sua própria sombra Pois ela pode te enganar Mas Jesus Cristo morreu por nós E Ele que vai nos ajudar Gente, presta atenção então nessa canção Depois eu conto outras histórias com muita emoção Beijo no seu coração Tchau 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 Tchau